Eu e eu Corizões, unidos não há quem nos confronte A memória ofuscou os maus-tratos Pactos invisíveis inimigos no Estado Vieram os profetas pra ministrar os fatos Caíram os bandetes e os paradratos As feridas abertas agora em contato Uma resposta concreta pra todo mal passo Então, pague o preço alto Pela indiferença sustenta Essa perversidade ingênua Colos louros da falsa vitória que argumenta Suas escolhas, esquema só lamento Recolhe-se em seu imperial aposento Enquanto me joga em queda livre pelo firmamento Evitando o choque e a pressão Fuz da colisão, do colapso em questão Pelo caminho do meio por convicção Deixo as peças pra jogar com os camaradas lombões Vacilões, almas vendidas por cifrões Contra isso posso passar toda a vida parindo o refrão Parindo o refrão Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Me apresento da gal, testemunho ocular da ficção vivida Arranco máscara cimentada de panqueque por curinha Identifico escravos e escravas da ideia da festa da plateia Correntados na tela, congelados na cela Quintela da vaidade, tomo um trago Adocico o amargo pra não sentir o estrago Solução forte na pressão, atestado Insana sanidade, dados da realidade Absorve, mostra e devolve o que nunca nos deu A esperança e fé que plantou e prometeu Cadê? Mais uma pegada de flagra Paraíso fiscal tropical Retrata a impunidade diária Batalha armada Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Então vai achando o que faz bonito Estampa seu sorriso pro dentista e capa de revista E faz pose pro clique com um drink Um brinde aos inimigos e inimigas ao seu lado Sempre aposto, bate em retirada Na missão vazar e abre mão do posto Escolha sua posição na nave Exploro de onde venho, pra onde vou Dos mistérios da terra aos campos do Senhor Dedico o coração aos que perderam sonhos E mesmo assim se recusaram a fazer parte dos planos Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Eu e eu, mirando o horizonte Mantendo o fôlego não há desmões Eu e eu, mirando o horizonte Unidos não há grandes confrões Obrigado.